Bom dia, Capitão Humano! Esse vai ser um live em português, espero que vocês gostem. Vai ser um conteúdo um pouco diferente, em outra língua, mas eu prometo que vai ser igual de interessante. Vamos esperar o meu amigo Rafa Tonon para conectar ele, depois eu vou contar para vocês o que vai ser a live de hoje. Espera aí, deixa eu ver... Rafa. Rafa Tonon está aqui. Tudo bem? Bom dia, Diego. Bom dia a todos, que bom que tem muita gente conectada. Rafa, querido! Que saudades, porra! Tudo bem? Tudo certo e você, cara? Como é que está a vida? Eu gosto da gente inventar essas lives, da gente se falar, porque é só assim que eu te vejo. A gente tem que enfrentar uma desculpa para... É, tem que enfrentar uma desculpa para conversar, mas só assim que tu me responde, porque eu estou sempre te procurando, mandando mensagem, eu fico mandando reação para tuas histórias. Tu que é o cara ainda famoso e influente, né? Eu acho que eu só sou um pouco influente. Você é famoso e influente. Imagina. Rafa, está onde, cara? Está no Brasil ou está em Portugal? Eu estou em Portugal. Estou do Porto. Mas vamos lá. Então, para todo mundo que está se conectando, Rafa, estou um grande amigo meu, faz muito tempo. Antes dele ser tão famoso e ser um autor, com um livro publicado e tal, ele já era um cara que eu tinha bastante apreço. E agora a gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre o livro novo que ele publicou recentemente e colocar os papos em dia, né? Que no final das contas o mundo mudou bastante. Tem uma série de assuntos interessantes para a gente conversar. Mas acho que seria interessante, Rafa, conversar um pouco sobre o livro. Como foi o processo? Qual é o assunto principal do livro? Qual é a introdução? Bom, eu estou achando muito divertido porque as pessoas estão perguntando aqui só em espanhol. Claro. E eu não vou, enfim, eu não vou me atrever a falar espanhol. Faz tempo que eu não estou falando tão bem. É parecido. Eles vão entender. Les pido perdona a todos. Que eu vou falar em português. Claro, faz parte. Eles ficam fazendo piadinha dos meus erros ortográficos em espanhol. Então eu vou lançar uma live em português só para mostrar um pouquinho da variedade. Para fazer uma bagunça na cabeça deles. Mas vamos lá. O livro recente, então, Rafa. Então, meu amigo, foi assim. O livro é um livro que eu estou trabalhando dele já faz quatro anos até ele sair. Eu trabalhei por quatro anos até ele ser publicado. É um livro que surgiu um pouco da ideia do... A editora entrou em contato comigo porque eles queriam falar, fazer um livro a respeito do Big Mac. Porque teve uma... Dos 50 anos do Big Mac e tudo mais. E a ideia era um pouco essa. Pegar o gancho, o enfoque do Big Mac. E seguir e falar a partir do Big Mac de mudanças que o nosso comportamento alimentar passou nos últimos... Nas últimas décadas, no último século e tudo mais. E quando eu comecei a apurar a história do livro, nessa pegada, eu achei que podia ser um pouco reducionista pensar nessa pegada. Embora eu concorde com eles e acredite que o fast food realmente foi uma grande revolução na nossa sociedade. Foi mesmo. Eu falo que o fast food foi uma revolução na forma da gente comer fora, como a indústria alimentar foi uma mudança na forma que a gente comia dentro de casa, né? As duas aconteceram um pouco em paralelo. E as duas mudaram muito a nossa forma de comer. E daí eu comecei a apurar a história do livro. Eu achei que ia ficar muito reducionista. E falei, bom, vamos falar de outras coisas. Comecei a pesquisar alguns movimentos de vida, né? E daí eu fiz uma listinha e eu falei, bom, acho mais legal a gente fazer desse jeito. Fazer cada capítulo sobre alguma coisa que revolucionou e tal. E daí eu comecei com o título Revoluções da Comida, porque na verdade eram algumas revoluções. A gente passa da história do fast food, como eu falei. Depois a gente fala do From to Table, de como a questão da volta à origem. Depois o Diego não sabe, porque ele ainda não recebeu o livro. Mas tem uma citação dele no livro. Tá brincando? Não, claro que sim. Como assim? Não, que tem um capítulo que eu falo de mukbang. Do fenômeno dos mukbangers, dos caras que comem sozinhos e não sei o quê. E como o ato de comer se tornou mais solitário. Embora a gente busque sempre o coletivo e tudo mais. Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve, de uma coisa que você me falou, que era do Solo is a New Social. Solo is a New Social, aham. Como que a gente conseguia estar com as pessoas mesmo sozinhos, né? E daí eu faço essa citação, conto de você, conto que foi você que me explicou. Que legal. Pô, senti uma coisa bonita agora. Aquele sentimento quentinho, assim, sabe? De abraço de longe. Pô, que legal. Pô, tu não tinha me falado, Rafa. Não, era pra ser surpresa, né? Mas eu falei, pra fazer essa live eu vou contar. Vou revelar. Ai, que orgulho, meu. Pô, que orgulho que eu tô no livro, então. É, porque o livro, na verdade, são reportagens que eu fiz, ou seja, conversas que eu tive. Enfim, são pequenos ensaios sobre alimentação, assim. Então, fazia sentido, assim. Tem essa conversa contigo, tem uma vez que eu fui jantar com os amigos do Mugaritz, e eles que estavam na mesa, eu conto com quem estava na mesa, enfim. Tem um ponto da minha... Um dos capítulos fala sobre o Tomate Zero Kilómetro, quando eu falo do From to Table. Quando a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu tava em Bérgamo, numa tratoria na Itália, e eu ouvi sobre esse termo, ou seja, eu conto da primeira vez que eu fui fazer meu mochilão na Europa, e eu ouvi o termo, ou seja, é um livro que tem muita questão pessoal, porque são as minhas histórias, né, vivendo essa apuração. Eu me coloco um pouco aqui e ali. Mas, enfim, eu tentei trazer assuntos distintos, assim, pra leitura ser muito tranquila, assim. O que eu fiquei muito feliz é que uma pessoa falou pra mim que ela leu o livro Como Quem Assistiu Magnólia, do Paul Thomas Anderson. Legal. Minhas que se cruzam, enfim. Ele falou, uma amiga minha falou isso, e um amigo meu falou, ah, eu tenho uma narrativa um pouco Robert Altman, assim, dessas histórias paralelas de pessoas, enfim. Comparação, hein? É, eu falei, responsa, né? Sim, imagina. Robert Altman, o Thomas Anderson, eu tô longe disso, mas, enfim, fico honrado com as comparações. Legal. E qual é a intenção do livro, Rafa? Ou seja, qual era o teu objetivo, ou seja, qual era a mensagem que você queria mandar, ou a, não sei, o levantamento de consciência, ou qual é a grande pergunta que é planteada dentro do livro, ou qual é a resposta que é feita como sugestão? Qual é o objetivo do livro em si? Eu acho que o livro tem um objetivo muito fundamental de fazer as pessoas pensarem na comida. Eu sempre falo, e eu acho que a pandemia talvez possa mudar um pouco esse nosso comportamento, embora eu acho que talvez seja só durante a pandemia, depois tudo volta no... Quem sabe, né? Eu acho que as pessoas, que a gente ficou muito longe da nossa alimentação, sabe? A gente é muito passivo com relação à nossa comida, né? A gente tem muitas coisas que a gente faz durante o dia que a gente tem muito mais controle, ou muito mais informação do que aquilo que a gente come. Eu sempre brinco, por exemplo, uma camiseta, você vai comprar uma camiseta, está lá escrito Made in China, você sabe o que foi produzido na China, você sabe mais ou menos que condições essa camiseta foi feita. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, bem mais ou menos. Não, mas o que eu estou... Vou super afundo. Se você for buscar o que significa a produção de uma, sei lá, texto na China e for pesquisar, você vai encontrar reportagens que mostram como o serviço é, enfim, exploratório, quase escravo. Você tem um gancho, você tem um gatilho para ir buscar informação. Na comida, a comida é uma coisa que te serve e da qual não sabemos nada. Você vai num restaurante, você pede um frango, você não sabe como aquele frango foi feito, de onde ele veio, com que ele foi criado. Sim, sim, totalmente. Ou seja, a gente tem muito pouca informação da nossa comida, né? E as pessoas... A comida é uma coisa menos importante ou, sabe, é um assunto menos importante. E com o livro eu acho que não, que eu acho que cada coisa que a gente come, cada coisa que a gente escolhe comer, aquilo que a gente decide comprar ou não num supermercado ou pedir dentro de um restaurante, isso impacta muitas coisas da nossa vida. É mais ou menos sobre o livro. Legal. Então, eu acho que tem várias coisas interessantes a ser mencionadas sobre o livro. Ou seja, o primeiro fato é isso, né? Ou seja, é essa responsabilidade do consumo e a consciência do impacto do consumo, né? Eu acho que principalmente na cadeia de alimentos é evidente que isso tem que melhorar, né? Porque eu sempre falo esse dato, para mim, que é uma coisa muito paradóxica dentro da indústria da alimentação, que é, por um lado, a gente tem hoje quase um bilhão de pessoas no mundo que têm insegurança calórica. Ou seja, quase um bilhão de pessoas no mundo, eles vivem em condições onde eles não têm a quantidade de calorias suficientes para ter uma vida útil durante o dia. E, ao mesmo tempo, as quatro doenças que mais matam, que é Alzheimer, diabetes, problema cardiovascular e câncer, são quatro alimentações que têm a ver com a má alimentação, com o excesso de alimentos, né? Então, é estranho, porque eu acredito que realmente o problema de fundo da alimentação hoje é um problema de administração, logística e distribuição. Ou seja, nada mais do que isso, né? Porque as pessoas que comem demais, elas comem porcarias demais e as pessoas que comem de menos é porque realmente elas não têm acesso às técnicas que, para os outros, são quase supérfluas, sabe? Então, eu acho que tem uma série de assuntos que são urgentes e, ao mesmo tempo, são coisas relativamente simples de resolver. Só que parece que a estrutura sistemática é a que não permite que essas soluções sejam viáveis no mundo real. Ou seja, cara, para mim, quebra o meu coração no meio cada vez que eu vou numa feirinha e eu enxergo a quantidade de comida que vai para o lixo. Sabe, cada vez que você vai para uma fazenda, a quantidade de comida que fica jogada no chão. Cada vez que você vai para um restaurante, a quantidade de comida que fica no prato. Ou seja, realmente é um problema profundo, sistemático, de péssima administração e gestão de recursos. E, obviamente, esse é o problema que a gente enxerga do nosso lado, do lado do consumidor. Mas, obviamente, ele tem um monte de implicações no sentido de, ou seja, o papel do agricultor, a desglorificação do trabalhador agrícola, sabe, a morte da vida pecuária. Ou seja, toda essa vida perdeu uma relevância absurda, sabe? E uma tese que eu tenho, de fato, Rafa, é assim, eu acho que uma grande parte das empresas não vão voltar totalmente do home office, sabe? Eu acho que um grande percentil da população vai ficar como home office daqui para frente. Eles não vão voltar para o escritório tradicional. E isso vai gerar, obviamente, de mãos dadas, com o fato de que tem subido muito o valor dos bens imobiliários, dos espaços físicos nas grandes metrópoles, isso pode criar um éxodo de volta para o mundo rural. Então, isso é uma coisa interessante, porque, ao mesmo tempo que a gente abandonou completamente a região rural e foi precarizado totalmente, a gente usou essa ideia urbanística de concentrar os serviços e o bem-estar em grandes centros de alta densidade, a gente cresceu totalmente a vida rural, automatizou, precarizou totalmente, os jovens abandonaram o campo. E agora o que vai acontecer é que as pessoas vão notar que não vale mais a pena morar na cidade, porque não é mais rentável, não é mais necessário, e elas vão começar a sair das cidades, e elas vão voltar para o campo que não tem infraestrutura. Então, eu acho que é um momento interessante para levantar esse debate e colocar de novo essa questão no centro, como dizer, o nosso vínculo com a agricultura sempre foi extremamente importante. Só que as condições atuais pós-COVID, elas levantam uma série de questionamentos que são urgentes para a gente pensar numa futura gestão da vida agrícola. E, obviamente, entendendo uma vida agrícola que não vai depender somente da atividade agrícola. Sabe, eu acredito que hoje é mais fácil do que nunca um cara, por exemplo, ter uma agência de estratégia digital e morar, sabe, no meio da roça, cara. Não tem problema nenhum. Você nunca precisa ir para a cidade. Você faz tudo por Zoom, é tudo digital, todo follow-up digital, você tendo um bom internet, acabou, sabe, não precisa de mais nada. E, obviamente, ao mesmo tempo, você tem um incremento absurdo nos custos de vida nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que não necessariamente reflete uma melhor qualidade de vida, eu acho que vai ser um éxodo, cara. Eu acredito que pode existir. Não, não só isso. Deveria de existir um éxodo dos grandes centros urbanos. Eu acho que sim. Eu escrevi uma reportagem recentemente sobre isso, de como existe uma contracorrente de pessoas. Porque essa é a história do... Acho que faz 15 anos, exatamente, que a população urbana superou a população rural. Claro. Até o começo, até o final do século passado, a gente ainda era muito mais... Não muito mais rural, mas a porcentagem, a maioria das pessoas no mundo ainda viviam mais nas zonas rurais. E a cidade se tornou um ideário que as pessoas queriam morar na cidade porque parecia ter uma vida melhor, né? Claro. A modernidade traz uma ideia de ideário de uma vida melhor. E a modernidade não significa uma vida melhor, né? Não. Muito pelo contrário, é. E as pessoas perceberam isso agora. Eu concordo muito com você que a gente vai ter um êxodo urbano de volta para o rural, que mais pessoas vão voltar. E o que eu acho que é mais incrível que está acontecendo é que essas pessoas que voltam e começam a trabalhar com o campo, não necessariamente todo mundo vai trabalhar com o campo, obviamente, como você disse, mas as que o fazem, fazem agora com muito mais conhecimento, ou seja, muito mais conhecimento administrativo, muito mais conhecimento logístico, ou seja, existe um implemento de qualidade do produtor, sabe? Com essas pessoas. Porque há uma profissionalização maior do... Enfim, da agricultura, do cultivo, e essas pessoas perceberam isso. E elas perceberam que elas podem... O problema da nossa agricultura, de uma maneira geral, é que ela foi muito pautada aqui no Brasil, lá no Brasil, enfim, de uma maneira geral, ou muito monocultura, ou a agricultura, ou essa coisa muito massiva de commodity, né? Sim, total. Foi muito pautada sempre em commodity. O que essas pessoas percebem hoje é que elas podem melhorar o alimento, fazer um alimento melhor, cobrar mais por ele, e ganhar mais dinheiro do que fazer o que não é bom para a saúde, não é bom para o planeta, não é boa para a economia, ou seja, boa para... Sim, sim. Tem uma série de micro vitórias em toda essa mudança, né? Ou seja, o impacto ambiental, a quantidade de quilômetros que a comida viaja, a relação, a relação, inclusive, é significante com a comida, sabe? Porque, cara, agora que eu tenho os filhos pequenos que já estão crescendo, sabe? Meu, é absurdo que, tipo, eu converso com o Luca, que é o pequenininho, e a gente pergunta para ele, sabe? Tipo, ah, da onde vem o morango, né? E ele fala, não, o morango é aquele que está na capa do iogurte, sabe? E ele não tem ideia. Por mais que a gente tenha jardinzinho em casa, ele gosta de plantar e tudo, é difícil você criar esse vínculo entre as pessoas e a natureza, sendo que o campo se tornou uma lenda tão distante, sabe? Tão desconectada da nossa realidade, tão irrelevante para o nosso dia a dia, aonde ela parece quase atrapalhar. E, ao mesmo tempo, eu penso assim, cara, como é que eu vou fazer para criar um sentimento de empatia, responsabilidade e cuidado pela natureza, se eles não entendem o vínculo entre comida e natureza? Sabe? Enquanto as pessoas não entenderem que, por exemplo, acho que a gente chegou a conversar sobre isso em algum momento, sobre, por exemplo, como quem gosta de vinho deveria de cuidar muito o meio ambiente. Porque se o meio ambiente está ruim, se o verão foi muito comprido ou se o inverno foi muito seco, cara, o vinho vai ser uma merda. Sabe? Então, tipo, e o vinho principalmente como um, ou seja, um exemplo, né? Mas isso é realidade em praticamente todos os cultivos. Mas as pessoas têm que entender realmente que existe uma relação direta entre a qualidade dos produtos e não só em termos de sabor, senão em termos nutritivos da qualidade da terra, a qualidade do meio ambiente, a diferença entre as estações, os ciclos das estações e a própria qualidade da comida que a gente está comendo. Mas enquanto as pessoas não criarem esse vínculo entre o que eu estou comendo e a relação da minha comida com o cuidado do meio ambiente, é difícil vender para eles essa noção de a sustentabilidade é realmente um interesse de todos, não é uma fantasia de moda, não é uma coisa que a gente está tendo a vender, não é uma agenda globalista, comunista, não, realmente existe um interesse real por trás disso. Claro, e eu acho que essa é a grande questão, eu acho que a gente precisa de resgatar um contato com a comida, sabe, com o alimento, com o alimento no sentido oral, no sentido matéria-prima, de onde vem o alimento, essa origem, a procedência. Eu falo muito disso, o último, foi engraçado porque eu fiz o livro todo e daí a ideia era para ser lançado no começo do ano passado, mas daí veio a pandemia, obviamente, e daí eu estava em dúvida, pô, lança agora, eu falei para o meu editor, vamos esperar um pouco porque a gente não sabia nada, né, se os comportamentos alimentares que a gente... A gente vai saber. Se vão continuar, enfim, se as coisas iam seguir do jeito que a gente tinha planejado. Daí quando voltou e a gente falou, não, está na hora de lançar, ele me pediu, falou, Ralf, então vamos fazer um último capítulo, tipo, como se fosse um trilogo, né, para a gente contar um pouco dessa história, do que aconteceu com a pandemia. E eu começo o capítulo contando a história da maior epidemia que já aconteceu no nosso planeta, que foi uma epidemia que não afetou os humanos, que era uma epidemia de anfíbios, que ela foi causada, que foi... É muito engraçado essa história, porque os caras pesquisaram por muito tempo uma doença que era dada na pele, né, na epiderme dos anfíbios, que era um fungo que asfixiava, ele criava uma camada na pele do anfíbio e o anfíbio morria asfixiado, ele não conseguia respirar. E começaram a encontrar várias incidências dessa doença em várias partes do mundo, e os caras, meu, mas como que está aqui na Califórnia, e está na Ásia, e tudo mais? Um esforço de pesquisa científica que demorou algum tempo, eles descobriram que, na verdade, esse fungo foi passado de país para país por conta das rãs que começaram... Nossa! ... para consumo de rãs de comida. Está brincando? Juro, juro. Nossa! Bom, então, Rafa, sem esticar muito, obviamente, né, o fato é que, o consenso é que, obviamente, esse vírus COVID, ele é um vírus que foi transmitido porque ele mutou entre espécies, né, é um vírus que mutou, a gente sabe que foi um... Como é que chamava? Pingolim? Pingolim é aquele primeiro animal... Pangolim. Pangolim. O pangolim foi consumido por um morcego, e depois um morcego que foi de consumo humano. E nesse processo onde o vírus mutou. Então, eu acho assim, cara, realmente o nosso vínculo com a natureza silvestre, sabe, a natureza realmente desconhecida, ele... Hoje ele tem um papel muito acelerado, muito frenético, que ele é extremamente perigoso. Ou seja, as pessoas não medem a consequência de fazer simplesmente desenvolvimento pelo fim do desenvolvimento em si mesmo, sabe, sem ter essa noção de que, olha, meu, tem ainda milhões de vírus que a gente não descobriu por acaso. Sabe, amanhã a gente pode ir lá derrubar uma árvore e comer um, não sei, um inseto, que esse inseto vai ser o que vai destruir a humanidade, sabe, e a doença estava escondida a 15 centímetros da cidade. Só que se a gente não toma as devidas precauções para entender o nosso impacto ambiental através da cadeia de alimentação, sempre vai ter esse risco, sabe, sempre vai ter esse perigo. E é realmente um evento histórico que ele se repete, né? É disso que eu falo, eu falo que as pessoas não têm ideia de que, assim, essa conquista do urbanismo, ou seja, a partir de uma vez que as pessoas começam a desmatar a Amazônia ou qualquer outra parte, né? Claro. E existe um boom de crescimento humano, a gente está chegando mais perto de espécies que a gente nunca teve contato. E isso é o caldo que vai gerar as pandemias, ou seja, o que eu quero dizer é que a comida, o que a gente come não determina só o que está dentro da gente, do nosso corpo, dos nossos nutrientes ou da nossa saúde, sabe? Determina a saúde do planeta, determina a existência da nossa espécie. É, totalmente. Se vem uma pandemia dessa e a gente não controla, é o que? Sim. Mas então, o teu livro foi meio resultado de uma pandemia produtiva, no sentido como escritor? Foi? Foi. Então, o meu também, cara, tipo, o meu também foi resultado de uma pandemia bem produtiva. Tipo, eu também sentei para escrever e para ler, como eu não tinha escrito e lido em muito tempo da minha vida. Mas acho que foi, obviamente, é um privilégio gigantesco falar que a gente pode aproveitar a pandemia para fazer uma coisa produtiva quando realmente a grande maioria da população foi, nossa, foi uma tortura absurda. Mas eu também aproveitei para escrever bastante, para ler bastante, para publicar. E agora, como vai ser? Depois do lançamento você vai ter o quê? Um press release? Você vai fazer um evento no Brasil? O que você está planejando? O evento no Brasil está um pouco em stand-by, porque o Brasil está em stand-by, né? É, o Brasil está prestes a terminar, né? Está tendo o tribunal de Hundenberg. Exato. Deveria estar, né? Enfim, e não está muito. Daí a gente não conseguiu fazer nada lá, a gente vai fazer um evento que vai ser online. Tá. Eu vou fazer um evento com a Paola Carucela e mais uma cozinheira, enfim, para a gente falar um pouco do livro. mas provavelmente o livro está chegando agora em Portugal também e agora não. Então aqui eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Pelo menos receber os amigos, tomar um vinho e... É. Mas no Brasil não vai ter condições. Ah, cara, eu acho que não tão cedo. Não tão cedo. Que coisa, né, cara? Então, a gente podia aproveitar essa segunda metade da conversa para falar ou de outros assuntos que você queira falar, que por mim é encantado, ou falar sobre o nosso Brasil, como brasileiros distantes. Cara, o que está acontecendo? O que você prefere? Eu acho que a gente podia, embora o assunto do Brasil é um tema que me deixe, às vezes, estarrecido, eu queria muito ouvir a tua opinião. Porque, enfim, eu tenho lido muita coisa, daí eu paro de ler, eu fico uma semana consumindo muita notícia, daí eu paro de ler tudo, falo não, mas daí eu volto atrás, daí eu ouço mais um podcast, daí eu pego um gatilho que eu volto a ler tudo de novo. É foda, né, cara? É muito difícil para... Acho que você está fora muito mais tempo, então para você tem uma questão talvez um pouco mais fácil de desligar esse botão. Eu não, assim, eu moro fora há três anos, minha família ainda está toda lá, ou seja, o que acontece no Brasil diz muito para mim, sabe? Sim, sim. É muito próximo. É muito próximo. Né? Então, para mim, é um pouco difícil me desligar, embora, às vezes, eu precise, assim. Eu acho assim, cara, a minha opinião rápida, não rápida, porque é um mega assunto, sabe? Dá para falar uma hora sobre isso. E eu até estava devendo, eu quero fazer um vídeo em espanhol sobre o assunto do Brasil, porque eu acho que o que está acontecendo no Brasil agora deveria funcionar como um exemplo para outros países da América Latina. Ou seja, como um exemplo do que a gente deveria evitar, sabe? Para não acabar que nem o Brasil, sabe? Porque, assim, a minha leitura é que... E é uma leitura um pouco histórica, onde o Walter Benjamin falava que o movimento revolucionário da esquerda fracassado sempre traz o movimento populista proto-fascista. Isso é uma coisa histórica, sabe? Cada vez que a esquerda tenta fazer um movimento emancipatório e fracassa, o que acontece normalmente é que depois vem o movimento direita populista, racionário, proto-fascista. Que é exatamente o que a gente viu no Brasil, sabe? Tipo, teve 16 anos de esquerda, pseudo-esquerda, que agora está todo mundo falando que o Lula é centro, whatever, né? Mas teve essa tentativa de movimento na direção da esquerda no Brasil depois de tanto tempo. Obviamente, teve seus fracassos, suas corrupções e tal, por mais que tenha tido seus acertos, o PIB chegou no recorde histórico, whatever, não quero entrar em revisionismo histórico, né? Mas, obviamente, fica esse sentimento de mal-estar e rencor, obviamente, pela maneira como terminou o governo da esquerda do Brasil, que foi um circo, um circo totalmente, ou seja, o que a gente está descobrindo hoje sobre a Lava Jato, sobre a intervenção da CIA, sobre a maneira em como o Moro colaborou com o governo dos Estados Unidos, meu, é um lixo, sabe? Tipo, é estranho, é estranho porque, assim, eu sempre soube que os Estados Unidos eram o vilão da história, eu só não sabia até que ponto, sabe? Eu não sabia que ponto que os Estados Unidos eram um país tão imperialista e continuavam exercendo esses poderes, sabe, tão nefastos de maneira internacional. cara podre, podre, horrível. Então, vai, tem tudo isso, eles assumem, obviamente, depois você vai descobrir que o Pinochet também, eles abertamente assumiram que foram eles que deram um golpe de Estado, enfim, praticamente, a América Latina não tem independência política porque nasceu no mesmo lado do mundo que os Estados Unidos, essa é a grande realidade. E, obviamente, o povo, cara, eu acho que o que aconteceu é que, assim, primeiro, Boomer é vítima de fake news, ou seja, esse, para mim, é um problema central nessa discussão política que é a geração dos nossos pais, a geração, inclusive, das pessoas que são da nossa idade, talvez de um nível intelectual, um nível educativo um pouco mais baixo e as pessoas mais velhas que nós, cara, eles são, sabe, alvo perfeito para fake news. Eles engolem fake news como se não fosse nada. Eles estão tão acostumados que os meios massivos têm a razão e dizem a verdade que eles engolem essa narrativa ridícula sem questionar, sem procurar, sem ler e sendo que o mundo mudou, ou seja, o mundo é outro, sabe, ou seja, a maneira como funcionam as notícias hoje em dia é totalmente diferente. Se antes existia uma intenção subjetiva, uma postura subjetiva por trás dos meios com uma agenda política e econômica, hoje, cara, hoje é a norma, ou seja, hoje a notícia é desenhada como manipulação ideológica. Então, o que acontece é que acaba existindo essa narrativa a qual as pessoas aderem, que realmente foi um voto de ódio, antagonismo político, eles são os ruins, nós somos os bons, um desconhecimento total do que implica em fundo, em forma, em prática, a ideologia de direita aplicada na gestão pública, na gestão econômica, na gestão do dia a dia das pessoas e, cara, e no pior momento possível. Ou seja, no pior momento possível a gente está na mão de um grupo de pessoas super despreparadas, nefastas, incompetentes, com intenções nefastas, com dinheiro de todos os lados do mundo manipulando ainda mais as intenções e em um país que já estava numa forma precária, que já tinha pouca preparação médica, problemas de infraestrutura, problemas de falta de educação, problemas de densidade de população, enfim, eu acho que foi a tempestade perfeita e eu acho que assim, eu estava vendo esses dias o jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo e, cara, todas as pessoas chorando, sabe, aquele trauma, com o brasileiro que, puta, os alemães foram lá em casa e meteram uma goleada em nós, a gente ficou ridículo em casa, mas eu acho assim, não foi suficiente, sabe, não foi suficiente para o Brasil realmente cair em consciência dos erros históricos e da falha da cultura nacional. Eu acho que teve que acontecer essa catástrofe na mão da direita populista e eu acho que esse tribunal que está acontecendo agora, essa CPI da Covid, que é quase um tribunal de Nundenberg, ou seja, é quase como se fosse uma Segunda Guerra Mundial, quase como se a gente tivesse sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, é importante que as pessoas agora caiam, sabe, e eu imagino, ou seja, a tia e o tio que compartilham notícias falsas a favor do Bolsonaro vão ser idênticos àqueles alemães que eram a favor do nazismo quando elas estavam dentro do nazismo, sabe, e sem respeitar proporções, eu acho que o Brasil é pior, ou seja, já morreram quase, sabe, a gente vai chegar meio milhão quase, estão pessoas dizendo que vai ser um milhão no final do ano, eu acho realmente que vai ser um momento traumático na história do Brasil, mas eu espero que seja no bom sentido, ou seja, eu espero que as pessoas passem por esse momento de catarsis e tentem fazer depois uma mudança revolucionária, e o Brasil, ele é ponta de lança na América Latina em muitos sentidos, sabe, eu acho que o Brasil foi o primeiro numa série de coisas, e eu acho que em termos de política, o Brasil está avançado, o que me preocupa é que por exemplo agora no México a gente vai ter uma versão de um Trump mexicano, porque a gente não teve ainda, e tem muitos países da América Latina onde agora a esquerda está perdendo o poder, e a gente está começando a ver essa direita populista reacionária, como uma proposta política em contra de uma esquerda que fracassou, que mentiu, que foi totalitária, que foi corrupta, enfim, sabe, e eu acho que o Brasil está um passo à frente, então para mim é bem interessante o caso do Brasil, porque eu acho que é o único país que realmente é ponta de lança no pior dos sentidos em termos de como vem essa oscilação do poder, sabe, não sei, essa é a minha leitura. E o que você acha que pode, eu fico pensando assim, dessa mobilização brasileira, eu acho que, claro, a gente está, o Brasil está passando por uma dificuldade muito grande de perder 450 mil pessoas, enfim, é um trauma, é quase um, e acho que o país está numa rota de desgovernança, de desgovernança que é aquela coisa abre, fecha, abre, volta, não sei o que. Absurdo, absurdo. Acho que isso está deixando as pessoas tão apáticas do que é a política e de tudo, que eu não sei se as pessoas têm consciência do que de fato está acontecendo, sabe, de quem são as pessoas que estão por trás do que de fato está acontecendo, ou seja, quem são as pessoas responsáveis de fato por tudo que está acontecendo, sabe, eu não sei se conseguem ter a clareza de perceber isso e a clareza de querer mudar essa situação agora, sabe, eu acho que a gente vai precisar passar pela pandemia mesmo, esperar a pandemia acabar para daí a partir do, sabe assim, a gente está sendo bombardeado, fazendo uma analogia da guerra de novo, a gente está bombardeado, a gente não consegue ver nem de onde vem as coisas, eu acho que as pessoas só vão chorar os destroços e chorar a dor dessa guerra, uma vez que parar, quando o combate acabar e a gente só olhar os destroços e o que sobrou, sabe, dessa história toda. É, pode ser, realmente, e é estranho, né, Rafa, porque não tem data para acabar, cara, o pior de tudo isso é que estão falando que agora vem a terceira onda e, obviamente, o vírus tem mutações e tem a variação da Amazônia, tem a mutação da Índia, então não tem data para acabar, sabe, então eu acho que é estranho essa noção e eu concordo contigo, em certo sentido, até não terminar, as pessoas não enxergam o tamanho do estrago, sabe, tipo, o tamanho do buraco, como ficou Berlim, como ficou Berlim depois do bombardeio, sabe, a gente não acabou de ver como o Brasil vai sofrer, ou seja, não acabou a história do sofrimento do Brasil ainda, acho que vai no mínimo até o final do ano. Eu acho que o Brasil perdeu 450 mil pessoas e ainda não conseguiu fazer um luto, sabe, assim, exatamente isso, exatamente isso, as pessoas estão tão anestesiadas que elas nem fizeram o luto pelas mortes, sabe, elas nem entenderam 450 mil pessoas o que que significa, sabe. É um absurdo, é foda, cara, e dizem que até final do ano pode chegar até um milhão, né, e não seria surpresa. Não, 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 do jeito que as coisas vão, enfim, eu fico muito impressionado, por exemplo, de pensar no Brasil como um país que, enfim, que as pessoas são, eu lembro da história dos 20 centavos do ônibus que as pessoas foram pra rua e mobilizaram tanta coisa, agora no Chile aconteceu a mesma coisa que também era por conta de transporte, os caras acabaram de conseguir que o governo criasse uma nova constituição, sabe, ou seja, é uma pressão popular que surgiu de uma coisa muito pequena, no Brasil eu acho que as coisas acontecem muito como fogo de palha, sabe, a coisa explode, mas depois tudo passa, tudo, ah, vamos pro samba, vamos, volta o futebol, já voltou a seleção, muda de assunto, é, totalmente, começa a falar do BBB de novo, o brasileiro tem que ser muito curta, muito curta, assim, sabe, mas uma coisa que eu acho interessante é que voltou a relevância do debate ideológico, eu acho que isso que é importante, e isso eu acho que não é um assunto só do Brasil, eu acho que a pandemia, ela despertou novamente no mundo a necessidade da educação no debate político ideológico, isso eu acho uma coisa que é irreversível, isso não tem como voltar atrás, sabe, eu acho que aquela apatia que a gente tinha sobre a política, que era aquela renegação cínica, de que a política é corrupção, sempre foi assim, não muda nada, não importa realmente quem ganha, minha vida mais ou menos permanece a mesma, sabe, e eu acho que agora o debate político voltou a tornar relevância, ou seja, agora, eu pelo menos, e obviamente, pelo que as pessoas gostam de falar comigo, cara, eu não consigo participar de uma conversa, ou eu não vou em nenhum lugar que alguém não esteja discutindo sobre política, ideologia, direita contra esquerda, e economia contra bem-estar, sabe, eu acho que voltou, voltou essa discussão, não sei se é uma coisa da minha miopia, da minha câmara de eco, ou se tu também concorda, se você tem visto isso na Europa também. Eu acho que sim, porque até por questões muitas e diversas, a gente começou a questionar muito, muitas coisas, por exemplo, aqui na Europa se discute muito, sempre se questionou muito o papel do Estado muito nas coisas, porque na Europa existe um papel do Estado muito grande no governo, e as pessoas se questionaram, não, mas isso não é o caminho, o caminho talvez seja uma coisa mais... Anárquica. Capitólito americano, de... E eu acho que mostrou que não, que assim, por exemplo, no momento que a gente precisou de líderes políticos, mais do que nunca, se a gente não tiver um aparato do governo para amparar a população, a sociedade, realmente fica... Eu acho que prova disso é a prova de como os Estados Unidos lidam muito mal com tudo, enfim, com a pandemia dessa maneira horrível, como o Brasil que está tentando fazer esse movimento também está lidando muito mal com... Ou seja, os países... A Índia. Exato, os países que tentaram criar uma ideia de que a gente precisa de menos participação... Minarquismo, anarquismo, foram os que pior se fuderam. se ferraram mesmo. É, concordo, concordo, acho que é por aí. Mas é isso, querido, algum outro assunto para colocar sobre a mesa ou vamos cortar por aqui? Quando é que a gente vai falar de novo? Eu queria te fazer uma pergunta só do que a gente estava falando para voltar das revoluções e das comidas e tudo mais. Eu queria saber o que você acha que seria a próxima uma grande revolução que a gente pode passar em termos de comida. Você fala muito dessa questão da distribuição, do consumo, dessa ideia de... Enfim, dessa falta de distribuição, dessa desigualdade distributiva da alimentação e eu acho que é uma coisa que a gente tem percebido muito. Enfim, a fome aumentou e está aumentando muito no mundo todo enquanto a gente está com uma pandemia porque, óbvio, as pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão sem acesso e acho que a gente vai sair disso com mais pessoas ainda em situação de fome do que a gente já entrou que já não era muito pouco. Eu queria saber o que você enxerga desse futuro pós-pandemia de como a gente vai... Enfim, de como a alimentação vai ficar no mundo nesse pós-pandemia. Então, eu acho que a minha postura, ou seja, o meu entendimento da leitura da realidade passou por três momentos, Rafa. E eu acho que eu passei de ser um cara que tentava ser muito objetivo na minha análise, sabe? Eu tentava chegar na verdade, tentava entender qual era o caminho, qual era a razão, qual era a forma. Um primeiro momento muito objetivista. Depois eu tive um segundo momento muito subjetivista, onde eu pensava, não, é que realmente cada um tem a sua postura sobre as coisas, cada pessoa é uma história diferente, cada caso é um caso, sabe? Porque realmente existia um objeto de observação e diferentes entendimentos sobre aquele objeto de observação, que é uma postura subjetivista. E hoje a minha postura, ela é perspectivista, que quer dizer o quê? Que cada vez mais eu estou aprendendo a lidar com o fato de que a verdade, ela é cheia de paradoxas, cheia de contradições, cheia de realidades paralelas, sabe? Onde não existe, é praticamente impossível você fazer uma predição e dizer, essa é a direção em qual as coisas vão se mover. senão que realmente o que eu acho que acontece hoje e o que vai continuar acontecendo é uma fragmentação praticamente esquizofrênica do que é a realidade para diferentes pessoas e diferentes regiões do mundo. Então, é absurdo que a gente tenha que lidar ao mesmo tempo com, olha, carne in vitro é cada vez uma realidade mais próxima, mais barata, mais acessível, à medida que a tecnologia fica mais eficiente a gente vai precisar matar menos animais, sabe? Então a carne in vitro vai ser uma realidade muito mais próxima, o qual amplia a possibilidade de ter impressoras 3D de comida em casa nos próximos 15, 20 anos, que não é uma realidade que está muito longe, mas é uma realidade que vai ser para uma minoria ridícula, sabe? Que vai ser para um percentil ridículo da população. Por outro lado, a gente está vendo que você falou que durante a pandemia só na América Latina foram quase 200 milhões de novos pobres, ou seja, 200 milhões de pessoas voltaram para cair debaixo da linha de pobreza, só durante o período da pandemia, que é um ano e meio e dois anos. Então todas essas pessoas vão voltar para uma situação ainda mais precária que a anterior à pandemia, sem considerar que a produtividade no mundo mundial cresceu, ou seja, a produtividade a nível mundial cresceu. Então o interessante é lidar com o futuro como se fosse um caleidoscópio, sabe? Como se fosse, você vê a realidade através desse tubo de espelhos onde existem ao mesmo tempo realidades que são completamente contraditórias e elas coexistem, elas coexistem ao mesmo tempo. Isso que me parece tão difícil de fazer uma predição sobre o futuro. E obviamente aqui a minha postura é radical, no sentido de que eu não gosto de predições a futuro, porque as predições a futuro o que elas fazem é que elas esticam a realidade. Elas pegam o hoje e elas exageram o hoje para tentar entender um amanhã, sabe? E eu acho que isso já não é suficiente. O que a gente precisa não é de um futurismo, a gente precisa de um alternativismo. A gente precisa não, porque que nem você falou, a visão do progresso, ela a grande maioria das vezes é uma desilusão. Ela é progresso para alguns poucos privilegiados e para os outros não. E que nem o Walter Benjamin falou, os vencedores são os que contam a história. Então é interessante porque o monopólio da informação, a hegemonia da história, da narrativa do progresso, ela pertence aos ganhadores. Então a gente não tem realmente acesso a uma, nem sequer a uma noção histórica de qual é a realidade dos povos, porque os perdedores não contam as histórias. Sabe? O perdedor, quem morre de fome não publica livro. Não. Sabe? Tipo, é fácil, quem morre na pandemia não conta história, cara, sabe? Então tipo, quem conta história sempre é o vencedor. Então o que me preocupa dessa noção do futurismo, que agora eu acho que é uma noção extremamente nociva, é um otimismo meio tonto, meio bobo, sabe? de coaching, de, sabe? Essas coisas de, ah, tudo vai estar bem, as coisas vão para melhor, a tecnologia vai nos salvar. Eu acho uma coisa tão infantil que, por outro lado, o que a gente realmente precisa é um pensamento alternativista. É um pensamento, primeiro, que entende o hoje desde uma postura de perspectivas, onde existem realidades contraditórias que coexistem, e uma postura a futuro que seja alternativista, que seja, não é um esticar o que está acontecendo hoje, senão, quais são as coisas que a gente tem que radicalmente abandonar de hoje para salvar o amanhã, para ter uma possibilidade de pensar sobre o futuro. Porque uma das coisas que eu falo constantemente é que a nossa geração não tem uma visão sobre o futuro. Ou seja, Hollywood é a prova absoluta de que o futuro morreu, sabe? Todas as histórias do futuro são horríveis. Não tem uma história bonita do futuro, não tem nenhuma. O Jetsons foi a última história bonita sobre o futuro e foi em 1970. Acabou o futuro, o futuro morreu. A gente sabe que a maneira como a gente guia nossas vidas hoje não tem futuro. E tanto a realidade que a nossa fantasia coletiva, que é a Hollywood, a indústria do cinema e tal, é completamente insípida. Ela ficou estéreo. Não tem uma visão para o futuro. E é exatamente por isso, porque a gente estica a realidade de hoje e a única opção é catástrofe. Por isso que a gente não precisa de futuro, a gente precisa de uma alternativa. Claro, concordo. E construir essa alternativa a partir de agora, sem tentar que essa alternativa vai vir no futuro salvar, como se fosse um... Como dívida, né? Vai chegar aqui e salvar a gente da nossa própria mediocridade, da nossa própria catástrofe que foi a gente que criou, né? Imagina só, cara. Mas é isso, Rafinha. E no mais, como vai a vida? Família, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Trabalho muito, graças a Deus. E tudo certo. E assim levando, pensando... Saudades, porra. Saudades. Antes a gente conversava bem mais, né? Cara, muitas saudades mesmo. Eu estou olhando sua cara, estou tipo... Que falta a gente sentar numa mesa, tomar um vinho, ficar uma tarde inteira conversando. Muitas saudades. Falei hoje, pô, pego, enfim. Saudades muitas da gente. Com o Fábio. Pois é. Então, inventa uma desculpa para a gente para Portugal e eu dou um jeito. Pronto. Vou inventar e vocês vêm para cá e a gente se encontra com todo mundo aqui. Pode ser. Querido, eu te mando um grande abraço. Felicidades pelo livro. Quero a minha cópia para um autógrafo com uma dedicatória. Quero ver. Quero uma cópia desse livro lindo para a minha mesa. Um abraço. Tá bom, querido. Um abração, Rafa. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.